Nós estaremos na cúpula. Quer a maior portaria do que essa? Eles vão nos matar? Deixe que os ratos pensem que vão escolher por quem serão cobertados. Amor é coisa que inventaram pra vender liquidificador. Nem eu sou a Deus. Só é isso, né? Estão mais próximos do que os seus. Só mudam os deuses. Mas eu ainda sou do creio! Outros tantos já morreram por tão cor. São três gotinhas na boca de cada rabo de gelo. Nós somos direitos de política e sexo. Só! Para nós não existe um não, apenas o sim! Para nós não existe um não, apenas o sim! Que será que eu não quero, não! Viva Tigrela! Viva Tigrela! E aí